Fala galera, mais um vídeo de Valdeir Braga, estamos falando aqui de Palmas, a bandeira de Palmas aí, Tocantins, sedente, nossa mano, que isso, o cara vai ter uma, uxa, eita, tá louco, olha, olha, isso aí galera, hoje é sabadão, solzão aí, ó, 40 graus aqui em Palmas, saindo pra cá, saindo aqui do centro, aproveitar pra fazer esse vídeo, a moto, Palmas e a Marra, pôr de bola, vamos simbora né galera, Tô preparado, chegando em Natal aí, hoje é 21 de Dezembro, 2019, um ano abençoado aí, esse ano de 2019, que esse ano, de 2020 seja, bem melhor, confé em Deus, bora Tchê, confé em Deus galera, é o que esperamos, e aí, olha, olha só, olha só manhã, É que nem eu li uma foto, né, olha que tchuc Ficou de bola, deu um rolê ali no centro, a moto tá esquentando demais Esquentando demais Eeees 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 Eeeh E aí hein Espetáculo Uhum Uhum De suporte aqui pra celular, muito bom galera Muutut bom mesmo É bem verdinho, né ó Olha aí as poltronas, super big A casa né caramba, sabadão hoje, vamos descansar Chegando no Natal né mano, preparar o apê, os convidados, os parentes e de repente pode chegar aí né Que dia já tem que pode chegar E em breve abriremos, olha nossa é força meu né Fui boa Muito bom É isso aí galera, fica todos com Deus, a gente vai ficando por aqui, beleza? Valeu Obrigado